Sofia Do que aquele que ensombra o norte dela Sofia diz que o céu fica onde ela nunca está E diz que onde ela está é só mais um Mais um lugar qualquer Outro lugar qualquer Lá vai Sofia atrás do mundo Lá vai Sofia atrás de si E lá vou eu atrás dela Sem nada atrás de mim Porque o que ela não sabe É que o paraíso perdido Fica ali onde ela está E onde quer que vá Sofia diz que o norte do seu rumo Fica a leste da sua sentinela E diz que bem que faz sinais de fumo Mas que o mundo não se fia nela Sofia diz que o mar não é mar Se não estiver ainda Se não estiver ainda por navegar Enquanto a onda vai Enquanto a onda vai E a onda vai Lá vai Lá vai Sofia atrás do mundo Lá vai Sofia atrás de si Lá vai Sofia atrás de si E lá vou eu atrás dela Lá vai Sofia atrás de si E lá vai Sofia traz de si E lá vai Sofia O perdido fica ali onde ela está e onde quer que vá O perdido fica ali onde ela está e onde quer que vá